Gente, mais um vídeo aqui no Jardim Botânico da Família Real em Londres chamado de Kew Royal Botanical Garden Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês essa casinha aqui, essa estufinha que é mais voltada para plantas aquáticas chama Water Lily House Casa do Lírio d'Água Vamos lá dentro que tem muita planta legal vale a pena, bem diferente Olha só ele é todo voltado com laguinhos então você tem a inhame roxo tem essa lótus maravilhosa acho que é lótus, né? que é a lótus que fica assim depois que... acho que é deixa eu ver esse nome não tem nome mas eu acho que é lótus sim olha que espetáculo aqui também é a mesma coisa tem planta subindo, tem trepadeira e aqui no meio a parte principal que é esse lago e olha tem muita planta diferente nem feia olha o tamanho disso, Brasil olha só tem várias flores de cores diferentes e olha só e olha só, gente, que espetáculo o tamanho disso olha o povo ali atrás não para o tamanho tem várias flores também aquáticas ali coisa linda esse lago é maravilhoso e dos dois lados tem essa lindeza ali, ó que aqui tá tá mais florida, ó coisa linda coisa linda acho que é um tipo de cacto-orquídea não tem não tem nome nele parente dama da noite por aí hum, que... ó a Cissus tomando tudo aqui Cissus é planta que gosta de muita umidade então é que ela tá se fazendo, ó olha que visão ai aqui também tem umas pileias, olha acho que essa aqui é a metálica? não cardirei mais Cissus e tem também Nepentes, ó deixa eu ver mostrar o nome aqui Nepentes Ampularia Metricosa Blood Mary é uma Nepentes bem vermelhona, ó deixa eu virar pra cá acho que aqui fica melhor de ver olha o tamanho tem um tom avermelhado na folha dela acho que por isso o Blood Mary e de novo inhame roxo muito muita planta que gosta de umidade olha que espetáculo o Brasil tudo ninfeia olha essa Nifeia Q Stowey Blues essa roxa meio azulzinha e aqui ó outra espécie de Nepentes essa aqui é a Nepentes de Eliana e mais inhame roxo inhame roxo tem tudo que é canto mas olha só que espetáculo de lugar não é grande mas assim tem bastante coisa tudo assim voltado pra bastante umidade e planta aquática então é isso vídeo curtinho mostrando pra vocês rapidinho como é que é o Water Lily House aqui no Jardim Botânico da Família Real se você não me segue ainda me segue lá no Instagram arroba malucodasplantas também coloca aqui o negocinho de se inscrever no canal comenta aí o que você achou e eu vou fazer mais vídeos desses pequenininhos mostrando cada item daqui do Jardim Botânico beijo, espero que você tenha gostado